Meteor 350 vende muito e Royal Infur tem seu melhor desempenho no Brasil. Isso aqui a gente já sabia desde que as primeiras Meteor vieram para o Brasil no ano passado. Eu já percebi logo, eu acho que todos os produtores de conteúdo perceberam também, que existia muita demanda. E eu já tinha falado isso antes do lançamento, que a Meteor iria revolucionar o mercado de customs no Brasil. Mas já já eu falo sobre isso. Vamos continuar aqui a matéria do Miotão. Está aqui, com 637 unidades emplacadas somente em maio, a pequena custom avançou, alavancou as 1.167 motocicletas vendidas pela fabricante indiana. Que se estabiliza na 5ª posição. E está aqui, Meteor 350 2021, modelo 2021. E de acordo, matéria do Miotão, matéria de hoje, 6 de junho de 2022. E ele diz aqui o seguinte, e a matéria lá do motu.com.br, tá? Vão lá, leiam, diariamente tem novidade lá no motu.com.br. Um beijo para toda a equipe da Motu. A Royal Enfield atingiu o melhor resultado desde quando chegou ao Brasil, há 5 anos. Em maio de 2022, a empresa ultrapassou as 1.000 unidades. Finalmente, hein? Finalmente passou do limite aí, desse teto que eles não conseguiam passar. O ótimo passou das 1.000 unidades comercializadas mensalmente, apenas pela segunda vez em sua história no país. O ótimo desempenho ocorreu quando a marca está prestes a iniciar sua montagem de modelos em Manaus, por meio da parceria com a DAFRA. O recorde foi impulsionado, entre outras, pelo fortíssimo ritmo da Meteor 350, a Meteor 350. A motocicleta teve 637 unidades emplacadas em maio, o que corresponde ao dobro do volume habitual. E se vocês quiserem ver o ranking lá no motu.com.br, eles têm um ranking bem legal, tá? De motocusta, ele tem ranking por marca, tá aqui, ó. Eles têm aqui as motos mais vendidas em maio. Eles fazem por mês, por marca, por... Gente, é muito legal. Vão lá no motu.com.br. Continuando aqui. As fabricantes de motocicletas, de maneira geral, tiveram registros positivos em maio. A Honda, por exemplo, ultrapassou as 100.000 unidades com a CG 160 motor de plástico, quem está dizendo isso sou eu, obtendo o melhor resultado de sua história. Entre os scooters, o destaque foi para a Flua Excelente, tá? Que já aparece como o terceiro scooter mais vendido. Royal está em quinto. A fabricante indiana emplacou 1.167 motocicletas durante o mês de maio e seu melhor resultado desde que ela chegou ao mercado brasileiro em 2017. Em 2021, a empresa ultrapassou pela primeira vez as 1.000 unidades ao mês. Em agosto passado, com 1.038, com o acumulado entre janeiro e maio de 2022, a Royal Enfield se estabilizou na quinta posição geral no ranking, após fechar 2021 em sétimo, deixando a Kawasaki e a Hauju para trás. E a Royal podia ter muito bem passado, já está em terceiro lugar, tá, gente? Somente por conta da Meteor 350. Essa moto, se a Royal tivesse conseguido importar mais dessas motos, com certeza eles estariam em terceira colocação, porque vendeu muito, galera. E tem alta demanda para essa moto. Está aqui o painel da Meteor. E como é a Meteor 350? Pequena custom de visual clássico, conta com monocilíndrico com arrefecimento a ar, com 349 cm³ de cilindrada, oferece 20,2 cv a 6.100 rpm. É fraca, tá, gente? A relação peso-potência dela não é boa, mas a moto é excelente para os urbanos. Com 2,7 kgfm de torque a 4.000 rpm. A transmissão é manual de 5 velocidades. E aí, galera, por que eu digo que ela tem uma relação peso-potência não muito boa? Porque ela pesa praticamente 200 kg para 20 cv. Então, realmente é uma moto para a rodovia sofrível. Dá para fazer, dá para rodar, dá. Ah, mas é sofrível. É uma moto urbana, tá? Na minha opinião. Eu, olhando a ficha técnica, vendo a relação peso-potência, é uma moto urbana. Tem gente que viaja, tem gente que gosta, tem gente que não concorda. Fica para cada um. Eu, como analista, eu digo. É uma moto urbana. E é excelente, tá? Bem econômica e bem confortável para o uso urbano. Todas as três versões são equipadas com rodas de liga leve. Quem está dizendo sou eu, tá, gente? Agora eu vou continuar a matéria. Todas as três versões são equipadas com rodas de liga leve. Pneu sem câmara de 100x90. Com aro 19 na parte dianteira. E um 140x70 com aro 17 na traseira. Desculpa, gente. Os freios a disco de... Enfim, a parte técnica, tá? Quem quiser procura aí no Google. E vai ver lá a ficha técnica. Coloca a ficha técnica Meteor 350. A nova também traz iluminação por LED. A despeito do visual retrô. O modelo é vendido a partir de 19,1990. Esse valor aí é valor de Cinderelo, tá? Você chega na concessionária. Dependendo da concessionária aqui no Nordeste, você vai pegar uma moto dessa aí por... Quase 30 mil reais. Absurdo, tá? Tá aqui o miotão. Um beijo, miotão. E tá aí. Meteor. Cedo a galinha dos ovos de ouro da Royal. Uma pena que a Royal não conseguiu trazer mais dessas motos. Uma pena mesmo. Se tivesse conseguido trazer mais Meteor lá no ano passado, quando lançou, com certeza a Royal estaria aí no acumulado como terceira posição. E vamos esperar que com a montagem das motos em Manaus, que eles melhorem essa produção de motocicletas, né? Principalmente da Meteor, pra conseguir vender mais motos. Mas isso não quer dizer muita coisa. Porque as motos, elas não são fabricadas aqui. Elas são montadas. Elas continuam sendo fabricadas na Índia. E aí a gente vai ter a mesma situação de traslado, problemas com containers, problemas com a logística marítima, custo. Então, assim, claro que sendo montado em Manaus, lá na Adafra, reduz-se vários impostos. Isso é bom não pra gente, mas é bom pra Royal. Porque não vai baixar preço pra gente em nada. Nada muda em relação a preço. Mas isso pode aumentar a quantidade de motos produzidas. E também o interesse da Royal em investir mais aqui no Brasil. Futuramente, dando tudo certo, quem sabe essas motos comecem a ser fabricadas mesmo no Brasil. Então, por isso que é importante a gente observar a movimentação da Royal montando suas motos aqui no Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.